Claro, a Itália tem a força do nome Made in Italy. Tudo que é italiano é bonito e de bom gosto e de qualidade. Então, eles agora, e a gente já é um trabalho do consulado de um tempo para cá, de fortalecer esses laços e cada vez mais integrar essas relações entre as três fronteiras. Porque quando eu digo Paraguai, é porque a gente é uma cidade só, entre o Cialeste e o Foz do Iguaçu. E isso, certamente, esse tipo de reunião e visitas trazerá mais riqueza para nós. E resto insieme a te Perfeto, questo non lo so Forse sì, forse no Spianerò la via E isso, certamente, esse tipo de reunião e visitar as três fronteiras. E isso, certamente, esse tipo de reunião e visitar as três fronteiras. E isso, certamente, esse tipo de reunião e visitar as três fronteiras. E aí, membros do Poder Judicial, membros do Cuerpo Consular, representantes, presidentes e representantes de federaciones e associações empresariales e comerciales. Sim, feliz e contento de receber a Embajadora em sua primeira visita oficial aqui ao Alto Paraná. Sua missão começou há alguns dias apenas, mas já está aqui visitando-nos e conversando com a iniciativa do Consul Honorário de Itália em Ciudad do Este, don Armando Nasser. Recebendo-nos, encontrando-nos e falando com um grupo de empresários, com um grupo de amigos. dialogando e estrechando mais os vínculos para que Paraguai e Itália cada dia possam trabalhar mais de cerca. Nosso Consul da Itália em Alto Paraná é um grande Consul, é um grande diplomata. E ele está fazendo um excelente trabalho, ele está aqui há muitos anos, como sabem, é um dos empresários mais bem-sucedidos aqui no Paraguai. E está fazendo um trabalho excelente de fomentar e de impulsionar relações a todos os níveis. Comerciais, culturais, um grande apoiador das iniciativas da Embaixada. Ele tem muito orgulho de representar a Itália, que é um país também que é muito bem representado aqui, com as marcas que a SACS propõe ao público que vem aqui desde o Brasil, desde a Argentina. Ele representa aqui as melhores marcas da moda italiana e do design italiano. Hoje ele é nosso consul também e tem muito, muito laço da SACS com a Itália. Estamos muito, muito felizes com o trabalho que ele está fazendo. Mas no momento em que eu me lembro, é que eu me lembro, é que eu me lembro, porque eu ainda não me lembro. Música 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 Nos sentimos muy orgullosos de tenerle al embajador de Italia Aquí en la usina, en la represa, acá en el centro de sesión de visitas Para que él vea esta obra magistral que justamente le comentaba Acuérdese que fue una de las empresas que construyó la represa Fue una empresa italiana que se consorció con la norteamericana Hicieron esta obra monumental Estamos muy contentos Creo que le hemos dado una información acabada de lo que fue De lo que es la represa de Itaipú También aprovechamos la ocasión para que él pueda dejarnos un recuerdo de su visita Música Haciendo una plantación de una especie nativa del Paraguay Que es el huabiyú Que es una planta de tamaño no tan grande Pero que da unas flores y unos frutos muy exquisitos Música 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 Se mi casca l'anima interna, não é mais uma guerra, uma trégua nervosa entre nós, já visto, finito, eu sei como vai. Já disse o passado, superado, por caridade. Vem e falo sempre da sola, não rindo, não volo nos olhos... Assim é, Armando Nasser já é um amigo nosso de há muito tempo, a quem sempre recebemos com muito gosto, e assim também ao embajador que está fazendo sua primeira visita oficial ao Alto Paraná. Então, com muito gosto, também nos recebemos ao embajador em Itaibui Nacional, que é a central hidroeléctrica mais grande do mundo, e nos enorgullece recebirlos aqui. O que será, que será? Que anda suspirando por as alcobas? Que anda susurrando versos e trovas? Que anda combinando todas as coisas? Que anda nas cabezas cien das botas? Que anda recorriendo os callejones? Que está pegando gritos nos salões? Que é algo que compone de pieza em pieza? Que está onde imaginamos os infelizes? Que está na cada dia de cada crisi? Durmendo entre o bandido e o desvalido em todos os sentidos. O que será, que será? Que anda suspirando por as alcobas? Que anda susurrando versos e trovas? Que anda combinando todas as coisas? Que anda nas cabezas e anda nas botas? Que anda recorriendo os callejones? Que está pegando gritos nos salões? E é algo que compone de pieza em pieza? Que será, que será? Que no ha tenido arreglo e não o tendrá? Porque jamás é certo e não será. Porque não há quem o meda. O que será, que será? Que nem as precauções não podem parar. Porque todas as risas não querem reir. E todas as campanas não vão anunciar. E o himno dos himnos nos consagrarão. E todos os caminhos nos conducerão. E todos os destinos allí se unirão. Que quase nem Deus mesmo não pode evitar. E o céu e o invierno vão serão. Que não tem lei e nunca a terá. Que não tem medo e não sentirá. Porque não tem juízo. Que eu tenha foder. Que nuvem os sonor sagrados. De lá numa marcha什麼. De lá numa bomba, De lá numa piedra obstacle. Sua volta em sur �анные mal. E conseguimos, graças ao trabalho do Embajador, trazer para que vocês também apreciem esta arte tão linda que é de Itália. Bem-vindo a todos e aprovechen as películas hoje e nos próximos dois dias. Muito obrigado. O Sr. Embajador é a primeira vez que está visitando a nossa região. É o Embajador de Itália para Paraguai. Adelante, por favor, o Sr. Gabriel Lanís. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por nossas películas e agradecer sobre todo todo o povo do Alto Paraná e da Ciudad do Este que está me abrogando com tanto carinho e tanta simpatia. O Sr. Gabriel Lanís. O Sr. Gabriel Lanís. O Sr. Gabriel Lanís. Maria, a testa é andata via, com Maria, e ela é da tua folia. Cinco e vedi, agora, ela não tinha sentimentos, e você quer o mesmo, e ela não te dá que um compromisso, e a mão e a boca lhe larra, só sempre está que é só uma magia, agora a boca lhe larra, não te sabe não dar de mais. Agora, 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 piamos. Estamos felizes de poder inaugurar o primeiro ciclo de cinema italiano na nossa região, que isso não se havia visto antes, e não somente o cinema, porque tudo o que tem que ver com a cultura. O segno lascerá, e o sole spegnerá le mie giornate, E poi, accenderá la luna, ti porterá, mi porterá, fortuna. Não troverá, 내 ciglia, per registrar Obrigado por assistir.